Doido, mas eu tô parecendo um tigre quando perde dinheiro, arrupiada Moço, o cava não tem vida não, vai pra um lado, vai pro outro Aí resolve uma coisa, resolve outra E o sono, que o cava não dorme Aí é onde você começa a abraçar as causas Aí o problema das pessoas já vira seu Aí vai pro lado, vai pro outro, vai pro lado, vai pro outro Uma hora desce aqui, o gulima no feijão ligeiro Aí já vai num lugar, vai num outro E agora já tem que ir, aí tem que voltar Aí tem uma pessoa que não pode andar no carro, que passa mal Eu quero saber como é que essa pessoa vem Rapaz, toda Nossa Senhora É difícil É difícil, é por isso que eu digo que quando o político ganha, eles são Porque rapaz, eita porra, o pau é ronda aqui Mas eu não, eu sou diferente Eu sou um pré-candidato a vereador Que quero tirar meus quatro anos se eu ganhar de honrado Eu quero andar na casa do povo, é como andar Toda semana eu vou escolher um bairro e vou atender a necessidade do povo Toda semana eu vou sair nas ruas e ver qual é o bairro que tá prezendo uma atenção De um vereador, de agasalhar um negócio, ajeitar uma coisa, resolver Um buraco que abriu, tem que mandar tampar Eu vou me dedicar os quatro anos no exercício do povo Eu, o bolo, o bolo vem aqui Quatro